Se eu tiver que falar o que eu tenho que falar para vocês, eu não vou conseguir terminar nem a segunda frase. Então, é melhor não falar nada, é melhor só agradecer. Estamos juntos na frente, na vida da gente aí. Vou ter prazer em encontrar qualquer um de vocês em qualquer situação e podem lutar comigo, tá bom? Em nome do grupo também eu queria agradecer ao Claudinei por esses meses que ele ficou com a gente aí. Porque na minha concepção, depois que o time começou a ter uma reformulação ali, eu acho que além de nós jogadores, vocês como são técnicos, você também é um da comissão que teve um dedo aqui dentro. Eu acho que os erros e os acertos, isso daí qualquer profissional está sujeito a errar e acertar. Mas eu queria agradecer em nome do grupo aqui também, a sua participação para a gente. A gente não queria que fosse dessa maneira, mas o futebol, infelizmente, essas coisas acontecem. Pode acontecer com você agora, pode ser com qualquer um outro aqui. Então, a gente queria agradecer pela participação que você teve com a gente aí. Vamos embora! Vamos embora! Deixa eu me reconforto, daqui a pouco eu falo. O que eu falo? O que eu falo? Eu penso que sim, esse final de Brasileira com três vitórias aí na sequência, né? A pontuação legal é que desde 2007 não tínhamos uma campanha tão boa. Então, eu penso que valeu a pena. Acho que cada coisa que eu fiz no clube, desde o projeto de Nascimento Peixe, lá em 2006, e passei pela categoria de base. Depois, fui para o marketing com as franquias lá, que eram no marketing. Trabalhei no segundo andar da Via lá. Conheci todo o pessoal lá do administrativo. Voltei para o terceiro andar, né? E trabalhava um período ajudando nas categorias de base lá no escritório. Um período auxiliar o Paulo Robson no Sub-17, na auxílio técnico. Até 2009 ir para o Sub-15. Acho que tudo isso que eu passei no clube, o fato de eu conhecer todos os atalhos ali da Via do Miro, e todas as categorias, enfim. Tenho a oportunidade de ter jogadores aí como o Emerson, que atuou nesse jogo de hoje aí, que trabalha comigo desde 2009, né? O próprio Alisson também, que quando era auxiliado no Sub-17 ele estava lá, o Gustavo. Então, isso aí, tudo isso para mim foi um ganho muito grande, que não tem como dimensionar em termos de garantir um bom trabalho agora no profissional. Isso aí aliado a um grupo maravilhoso de atletas que a gente tem aí no Santos, comprometidos. Desde o primeiro dia que eu assumi o time, sabe, não teve aquele corpo mole, falar o cara está vindo do Sub-20, deixa para lá que logo logo ele vai embora. Não, desde o primeiro dia eles abraçaram a ideia mesmo, as ideias que eu passei para eles e se dedicaram ao máximo. Então, acho que tudo concorreu para a gente ter sucesso, cara. Eu tenho que considerar a minha passagem no Santos como sucesso, né? Apesar de eu não permanecer mais no clube aí para a próxima temporada, mas eu estou muito satisfeito com o que eu fiz e muito grato ao Santos pela oportunidade que eu tive. Lá atrás, quando ainda não a outra administração me deram a oportunidade, e essa administração atual me manteve e me deu a chance de eu dirigir a equipe principal do Santos, que é uma coisa que eu jamais vou esquecer. no geral na minha vida, depois que eu parei de jogar, aconteceu muito rápido, né? Até 2003 eu estava jogando, parei de jogar em 2003, e dez anos depois você está sendo técnico com uma equipe de ponta como o Santos, com o vato brasileiro, né? E, como você falou, em 2013 está sendo especial, né? Porque a gente, na verdade, em dezembro de 2012 a gente ganhou o Paulista no Pacanibu, menos de um mês depois, ou um mês e pouquinho depois. Um mês e pouco depois a gente ganhou a Copa São Paulo no mesmo estádio, né? Um título que o clube não tinha há 29 anos, né? São dois títulos no ano, ainda durante o centenário do clube, né? Porque em abril, que terminou a festividade do centenário, foi em abril, então ganhamos dois títulos, né? Foi um negócio muito legal, o cara não tem nem palavra para descrever isso aí. Então, é um prazer muito grande que eu tive de trabalhar nesse clube, e a cada dia que eu saí da minha casa para trabalhar no Santos, mesmo quando eram as avaliações no portuário, que eu saí lá com um saco de bola nas costas, um monte de colete, não tinha nem transporte, a gente tinha perto da vida até o Portuários. Até hoje que a gente está aqui no Hotel Cinco Estrelas aqui, fazendo o nosso trabalho, uma condição muito boa, uma visibilidade muito boa. Todos os setores que eu trabalhei no clube, eu sempre dei o meu máximo, sempre me dediquei ao máximo, sempre procurei ser um cara correto, um cara amigo de todo mundo, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas eu penso que vou deixar muitos amigos no clube. Eu acho que o ambiente se deve também a gente ter, como eu falei antes, pessoas do bem ali, né? O grupo são jogadores aí, o pessoal é tudo bem, não tem bandido no grupo. E o meu jeito é esse, né? Eu quando assumi em 2009 o sub-15, o mesmo jeito que eu tratava os hotéis profissionais hoje, eu tratava meus jogadores de sub-15 em 2009, e eu sempre falei isso para eles, que eu jamais ia xingá-los, brigar com eles excessivamente, eu queria impor o meu comando com grito, que é fácil fazer isso com menino de 15 anos, né? Mas eu falava para eles, como é que eu vou chegar no profissional e trabalhar desse jeito? Então, se eu pautar o meu trabalho em grito, em briga e em querer dominar dessa forma o grupo, eu ia chegar no profissional e ia ter problema. Então, como eu sempre fui um cara adepto ao diálogo, sempre trabalhei tranquilamente com os atletas, respeitei e respeito o direito que eles têm de errar, tem direito de errar, tá em campo, erra, acertou no gol, a gente não pode levar isso para o lado, né? Ficar com raiva do atleta porque ele errou em uma jogada e você perdeu um jogo, isso acontece. Então, acho que essa é a minha verdade, esse meu jeito de ser, de tratar todos bem, que eu acho que acabou não conquistando só o grupo, como também a comissão técnica, né? A gente chegou num ambiente ali, eu conheci algumas pessoas, mas muitas eu não conhecia da comissão e desde o primeiro dia me receberam muito bem, né? A gente pode personificar até o Carlinhos com a Supervisora, que é um cara que, pô... Todo momento, tudo que eu pedi, ele procurou atender, né? E já trabalhou com treinadores consagrados aí no próprio clube. Então, o Ney Pandolfo, que era o gerente na época, o Zinho, que é o gerente agora, que são as pessoas ali com a gente, né? Marcelo, meu auxiliar, Ricardo, Luiz Fernando, Marco Alejandro, enfim, todos. A gente começa a citar nomes e esquece de alguns. Então, a gente acabou conquistando a confiança de todos, o Edinho também. Então, você conquista as pessoas, as pessoas começam a trabalhar com mais prazer, com mais alegria e acho que isso aí contribui para o resultado final. O que é o Santos? Ah, valeu muito a pena. Acho que... Acho que valeu a pena pra mim e, com toda humildade, acho que valeu a pena pro Santos também. Acho que o Santos apostou desde lá atrás no profissional que deu retorno em termos de títulos na base, em relação de atletas e uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? E, assim, não vou dizer que é um até breve, um até logo, que eu volto. Assim, posso voltar um dia no clube a trabalhar, não tem por você um prazer, como está sendo agora, mas não põe isso como objetivo. Acho que é uma coisa que pode acontecer naturalmente. Não acho que eu tenha que voltar pro Santos pra fazer alguma coisa, pra dar uma resposta, pro programa mais alguma coisa. Acho que eu tinha que fazer no Santos até o momento que eu fiz. Se tiver outra oportunidade, voltarei com o maior prazer e procurarei fazer o melhor, como sempre procurei fazer aqui. Enquanto ao torcedor, só tenho a agradecer. Acho que todas as vezes que eu tive meu nome militar na arquibancada, pra mim, são momentos inesquecíveis. Isso foram vários jogos, principalmente comandante, que tem uma presença grande do torcedor do Santos. E, assim, na rua, cara, a gente sabe que não agradou todo mundo, mas na rua, no aeroporto, em Rio Preto, em Prudente, na esquina de casa... Onde eu passo, cara, depois que foi comunicado que eu ia ficar, o carinho que eu recebo das pessoas, a alegria das pessoas, ir me ver e agradecer até o trabalho que a gente fez. Isso aí não tem preço. Acho que eu conquistei o grupo, conquistei a comissão, como eu falei. Eu acho que conquistei também uma boa parcela do torcedor do Santos, até pela simplicidade que a gente faz as coisas e por não querer ser estrela. Acho que as estrelas são sempre jogadores. Fechado, né? Muito obrigado! E aí